o amor vocês viram de um caráter pronto não vou muito pronto Mãe continua, ta linda tchau vai embora não, despeu tchau vai embora beijinho beijinho tchau 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 tudo tudo quer um pouquinho eu quero foco não há confirmação não há confirmação você não disse que me daria na inglesa é tão brincadeira mesmo deixa eu ver tchau